Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área, galera, e vamos a mais um vídeo, galera, finalmente Slitherow do canal, vocês pediram, né, eu vi aí nos comentários, a galera pediu, pô, traz o Slitherow e tal, galera, essa aqui é a quarta tentativa, eu tava pegando servidores muito lagados, então esse aqui aparentemente tá melhor, eu já joguei um pouquinho, né, morri, e aí comecei a gravar, né, primeiro testei o servidor e realmente Esse aqui parece que tá melhor, galera, vamos lá, qual meu personagem, aqui, é o Piroquinha, eu pus o nome de Piroquinha, mas o, mano, Piroquinha quer ficar pirocudo, então vamos lá, vamos tentar, caralho, por que aquele ali só tem um olho? Galera, eu também, eu não sei ainda, é, mano, acho que é, que nem, hoje é a quarta tentativa e é o tipo, eu acho que é a quarta vez que eu estou jogando o Slitherow, tá ligado? Por quê? No começo se mostrou muito interessante, porém, era muito bugado, né, mano, muito bugado, então eu, eu larguei mão, eu decidi não, não gravar, não jogar, tanto que eu tava jogando Worms em vez do Slitherow, tá ligado? Mas aparentemente, galera, aparentemente os servidores estão mais estáveis, né, apesar que eu peguei um servidorzinho hoje que tava osso, tava lagadinho, tá ligado? Mas esse aqui parece estar bem melhor, então, vamos lá, vamos ver o que a gente arruma aqui, eu não vou entrar no meio daquela confusão ali agora, vou dar um roleira aqui, ó, vagabundo, Vagabundo acelerou ali, eu pensei que ele queria já me foder, tá ligado? Eita, 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 ei, vai dar merda aqui, uh, puta que pariu, bem mole, bem mole, vamos de novo, piroquinha? De novo, piroquinha? E agora eu gostei, agora foi sem comercial, uma coisa que eu fiquei meio chateado, fiquei meio chateado, que agora tá passando uns comercial, galera, Quando você morre, pô, eu achei uma bosta, tá ligado? Mas, né, sabe como é que é, né, vagabundo tem que ganhar dinheiro de alguma maneira, né, então eu não tiro muita razão do desenvolvedor não, né, fazer um joguinho grátis aí, Que geral tá jogando e não ganhar porra nenhuma é foda, então, tá aí, agora rola umas propagandas quando você morre, agora não rolou, não sei porquê, e vamos embora, vamos embora, Destino da piroquinha aqui, ó, o objetivo da piroquinha é ficar pirocudo, vamos conseguir? Não sei, e, mano, eu vou tentar, eu vou tentar entrar entre os 10 ali, galera, eu acho difícil, tá ligado? Ó, o décimo tá com 9 mil, 9 mil, é isso? 9 mil, cara, o primeiro tá com 66 mil, caralho, eu tô com 200 e pouco ainda, tá, vamos tentar chegar pelo menos nos 5 mil, Será que a gente consegue chegar pelo menos nos 5 mil? Então vamos pôr nossa meta aqui, é muita, é muita audácia da minha parte já querer entrar em primeiro hoje, né, galera? Então, vamos, opa, bateu em mim? Não, não bateu, então vamos tentar aqui alcançar um objetivo, vamos tentar alcançar 5 mil de massa, vamos conseguir? Puta que pariu, hein, velho, tu deu muito mole agora, hein, hã? Tu deu muito mole agora? Caralho, deu muito mole aqui, vagabundo deu mole demais, velho, aí, mais um, ô, louco, velho, 1500 já de massa, show, tem mais uma massinha aqui, Vamos aqui, vamos aqui, ai, 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 uuuh, aí, bateu! Aqui, vamos pegar, bateu, boa, não laga, não laga, não laga, por favor, dê uma lagadinha agora, hein? Conforme se acumula as minhocas, eu percebi que ele dá uma lagadinha, cara, eu percebi que ele dá uma lagadinha aí, trouxa. Vem, vem, vem que vem na piroquinha, piroquinha com 3 mil de massa já, hein? Vixe! Ai, 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 uuuh, caralho! Opa! Aí, vamos aqui, ó, só na malemolência, o vagabundo vai bater ali, não bateu, vai bater em mim, não bateu. Só na tranquilidade aqui, galera, tá dando umas lagadinhas, não sei se vai dar pra perceber na gravação. Então, eu não coloquei nem música, galera, pra mim não abrir uns, tipo, eu podia abrir o Spotify aqui, né, mas depois na edição aí vocês vão estar ouvindo uma música. Mas eu estou jogando sem música, por quê? Porque eu queria economizar banda, tá ligado? Mas o problema não é banda não, o problema é o servidor mesmo, que dá uma lagada escrota, né, totalmente desnecessária. Porque é um jogo que não tem tanto gráfico, né, velho? Isso aqui deve estar hospedado num 486, tá ligado? Ah, então isso aqui é seu malandrão, então. Tamo quanto? 389, a gente vai perdendo massa, vocês estão ligados, né? Vamos aqui, ó, predador de perereca. Predador de perereca gosta de uma piroquinha, então vem, vem pegar minha piroquinha, vem. Piroquinha, piroquinha. Caralho, esse mapa, uma curiosidade que eu tive aqui agora. Aê, otário! Otário! Aqui, ó, só na cautela, galera. Ó, 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 ó. Vou comer ele inteirinho. Ah, não deu. Aí, come aí o restinho aí. Come aí o restinho. 4,686. Vamos conseguir o objetivo ali, hein, mano? Se eu bater os 5 mil de massa, eu já vou ficar bem feliz. Aí meu objetivo vai ser fazer... Entrar entre os 10 ali. Mas eu acho que, mano, 9,951, pô, vai ser foda, hein, mano? Mas vamos tentar, né, velho? Tamo aqui mesmo. Não é verdade? Vamos tentar aqui, muito tranquilo. Aqui, ó. Já vou dar um bote nesse aqui. Já vou dar um bote nesse aqui. Já vou dar um bote. Aí, vagabundo que ia me fazer a volta, olha só. Eu com a minha cobrona desse tamanho. É isso mesmo? É isso mesmo que vocês estão querendo fazer comigo? Olha o tamanho da minha piroca, seus arrombados. Porra! Porra! Saí de casa, comi pra caralho. Olha o tamanho aí. Olha o tamanho da piroca. Eita. Essa laranjona aqui tá grande, velho. A laranjona ali tá como? Tá embrasada. 4.773. Cara, não bati os 5 mil ainda. Ah, então você é malandrinho, então. Então você acha que essa cobra... Mano, você tá muito maroteiro pra cima de mim, moleque. Eu vou dar um bote nesse filho da puta só pra ele largar a mão desse otário. Aí. Opa. Opa. Aqui, ó. Vamos comer. Vamos comendo. Vamos se alimentando. Vamos se alimentar. Pra depois nós dar uma marombada show. Hã? Opa, batemos 5 mil ali. O primeiro objetivo alcançamos, galera. Agora vamos tentar entre os 10? A saga. Vamos lançar a saga do Slithero aqui? Entrar entre os 10 primeiros? Hã? Ó, o primeiro objetivo ali de 5 mil eu alcancei. Vou tentar entrar entre os 10 primeiros. Se eu conseguir... Eu não vou deixar esse vídeo muito longo, tá? Mas se eu conseguir ali até uns... Eu vou tentar aqui, ó. Durante uns 15 minutos. Tá? Se eu conseguir dentro de 15 minutos entrar entre os 10 primeiros... Você se acha muito malandrinho com essa piroquinha verde aí, né? Muito malandrinho. Ai, ai, ai. Viu, cara? 5 mil. Oito mil é o décimo lugar, cara. O décimo lugar, oito mil. Vamos aqui, na moralzinha, galera. Sem pressa aqui, ó. Ó, só na qualidade. Só na inteligência aqui. Dá uma lagadinha de novo, mas tá tranquilo. 5 mil e oitocentos. Pai do Henrico. Pai do Henrico. Vem, pai do Henrico. Vem. Vem, pai do Henrico. Vem cá em mim. Vem. Vem cá. Vem cá que eu vou passar a piroca em você, seu arrombado. Vem. Vem. Aí. Aí. Tá como, pai do Henrico, aqui? Tá abusado esse maluco, viu, viado? Vamos aqui, ó. Larga uma massinha aqui. Vamos comer. Não vamos dispensar nada, velho. Não vamos dispensar nada. Mas o pai do Henrico ali é corajoso. Se eu vejo uma cova desse tamanho aqui, eu corro na hora, mano. O quê? Fico nada. Não sou besta. Sou bobinho, viu? Vamos atrás desse aqui, ó. Na moralzinha. Ele tá subindo. Ó, o pai do Henrico tá aqui de novo, ó. O pai do Henrico tá aqui. O pai do Henrico tá forgado. O pai do Henrico tá como? Tá cracudo ali, ó. Mistério que fala, cracudo. Aí, ó. Eu vou dar um bote nesse pai do Henrico. Só pra ele largar a mão de ser besta. Aí, entra aí dentro, trouxa. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Quase que eu me fodo, velho. Quase que eu me fodo. Olha aí, ó. Ah, vagabundo tá juntando pra mim pegar o predador de perereca e o pai do Henrico? É isso mesmo? Será? Acho que não, né? Opa. Agora já vamos foder com o predador de perereca. Hã? Predador de perereca é o meu... É o meu piroquinha aqui, ó. Você acha que tu vai sair? Tu acha que você vai sair daí da armadilha, filho? Hã? Aqui é o laço da malemolência, viado. Caiu no laço da piroca grande. Ficou como? Fudido. Seis mil. Seis mil. Décimo lugar ali, oito quinhentos e oitenta. Vamos conseguir? Não sei, cara. Vamos aqui na moralzinha. Como quem não quer nada. Agora a gente já dá uma acelerada aqui, ó. Ó, ó. Olha só. Vamos fechar mais duas minhocas aqui no bagulho. Você desespera aí, filho. Você desespera aí que eu embrasei no bagulho agora. Caralho, o cara bateu ali e não quebrou. Como é que pode? Aí, se vagabundo começar a me cercar por fora, eu meto o pé, gente. Eu meto o pé porque senão eu posso me foder, tá ligado? E eu não vou arrumar a casa de caboclo pra mim, né, velho? Pô, só um malandro velho, cara. Só um malandro velho. Macaco velho. Macaco velho aqui é como? Ah, tu vai ficar fazendo a cobrinha aí até que hora? Não é? Fica aqui até amanhã, gente. Não tem problema ali. É, tudo o que eu queria. Tudo o que eu queria aí, show. Tudo o que eu queria. 8,482,7,800. Galera, tá muito próximo de entrar entre os 10, mano. Na moral, tá muito próximo, mano. Muito, muito próximo. Mano, se eu entrar entre os 10 ali, eu já vou ficar bem feliz, cara. E eu vi que eu dei uma babada no meu microfone agora. Mano, essas cobrinhas que é o perigo, velho. Essas piroquinhas, elas são muito rápidas. Se tudo é mole, já era. Se deu mole ali, já era. Mano, na verdade, eu quero ir mais pro meio. Eu vou tentar avançar mais pro meio do mapa. Que é onde o bagulho fica totalmente maluco, tá ligado? Então, vamos aqui, ó. Ó, cê quer, não quer? Cê quer, não quer? Cê quer, não quer? Hã? Aí. Arruma alguma coisa aí agora, ó, o seu arrombado. Com essa piroquinha, tu quer o quê? Tô pirocudo agora, filho. Tô pirocudo aí. Arrumou o quê? Ficou acelerando todo pra cima de mim, parecendo maluco. Arrumou nada. Eu vou avançar mais pro meio do mapa. Que no meio do mapa aqui, ó, é onde tá o fervo, velho. Já achamos um grandão aqui, ó. Já achamos um grandão. Já me defendi aqui muito tranquilo. Vou andar sobre o meu corpo. Ó, esse roxão aqui. Esse roxo aqui tá grande também. Vamos aqui. Hã? Não vamos cair na armadilha, não. Eu tô maior que ele. Não tem como, não. Não vamos dar mole, não. Tamo com quanto? 7,980. Ah, mano. Puta, décimo lugar já tá com 11, velho. Puta que pariu. É difícil, mano. É difícil pra cacete. Mas vamos tentar aqui, mano. Vamos na moralzinha aqui, vamos tentar. Ali, ó. Essa aqui dá pra pegar, hein. Essa aqui dá pra pegar. Ou não. Tem que ir na inteligência, galera. Tem que ir, pá. Você faz que vai e volta, tá ligado? Opa. Não, não vou mais, não. Aí ele deu mole e tu volta ali na moral. Eu tô querendo ir mais por meio do mapa. Aqui, ó. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Agora vamos como? Vamos aqui, ó. Vamos na moral aqui. Tipo, ele tá pensando. Ah, o cara ali tá grandão. Ele não tá com fome, não. Mas eu tô cheio de fome, cara. Tô cheio de fome. Tô cheio de fome pra pegar. Aí, 8 mil, velho. Cadê? 10 mil tá ali. Opa, opa, opa. Vamos aqui. Hã? A moralzinha. Juntou quanto ali? 8 e 400. Uma aqui. Vagabundo já veio acelerando aqui pro meu lado. Mas eu tô como? Eu tô giant. Eu estou grandão. Nossa, mano. Nossa, eu não falei que aqui no meio é onde o fervo pega aí, ó. Olha só. Aí, vagabundo acelera que nem um maluco. E tá dando uma lagada aqui, velho. Tá dando uma lagada aqui. Ah! Cara, mentira, mano. 9 mil. Galera, então é o seguinte. Esse vídeo vai ficar por aqui. Piroquinha voltou a ser piroquinha. A piroquinha tava grandona. Galera, espero que vocês tenham gostado. Espero poder contar com o seu like favorito. E vamos lá, hein, mano. Vou lançar o desafio aqui pra gente entrar entre os 10. Talvez semana que vem eu posto mais um Slitter. Tá entre os 10. Beleza? Galera, muito obrigado pelo apoio de todos. E falou! Tchau. Tchau. Tchau.